O brasileiro Luiz Gomes da Silva, que segundo investigações da polícia, é membro do Comando Vermelho, foi expulso da Bolívia neste sábado, após ser preso com drogas em Cotiabamba. Luiz estava usando uma identidade falsa com o nome de Luiz Pardo da Silva, na Bolívia. Ele era procurado no Brasil por homicídio, organização criminosa, além de outros crimes. Após ser detido em Cotiabamba com substâncias controladas, Luiz foi expulso do país vizinho através da fronteira com o Brasil, onde, além das autoridades brasileiras, o vice-ministro de Segurança da Bolívia, Roberto Rios, também participou da expulsão. Luizinho, como é conhecido, tem um extenso histórico de crimes na fronteira, incluindo roubos à mão armada, tráfico de drogas e incêndio criminoso na casa de um morador no bairro Nazaré. Ele também é investigado como principal autor de um duplo homicídio ocorrido durante o período de alagação, juntamente com outros dois comparsas. De acordo com a polícia, o último crime cometido por Luizinho foi o sequestro de um jovem no Ramal do Polo, no dia 7 de maio deste ano. Ele e outros quatro comparsas renderam a vítima quando chegava em casa, levando-a para um cativeiro e exigindo do pai da vítima a quantia de R$ 100 mil como resgate. No dia seguinte, a vítima conseguiu escapar, mas teve sua moto roubada pelos sequestradores. Todos já foram identificados. A expulsão de Luizinho pela Bolívia é um passo importante na cooperação internacional contra o crime organizado e um alívio para as comunidades afetadas por suas intensas ações criminosas.